Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de história e repertório, vocês pediram, dessa vez eu trouxe um balé aqui pra gente saber a história É um balé, menina? Olha, que mexe comigo com as batidas do meu coração, olha que coisa intensa Porque é um balé que você, ele te faz interativo, entendeu? Você gosta de participar Mesmo que você esteja assistindo sozinho dentro da sua casa, você vai participar, porque ele é maravilhoso Daqui a pouquinho você tá lá, tchau Saltitante, porque ele é, ai, ele é maravilhoso Talvez seja um dos balés que eu mais gosto de assistir, porque é muito contagiante a energia dele As músicas são maravilhosas, é o tipo de música que você gosta de ouvir, mesmo não assistindo balé Casualmente, no seu dia, na sua manhã, belezinha Eu vou colocar lá um minkos pra ouvir do balé Don Quixote, olha só Hoje é dia de falar de Don Quixote, esse balé todo na vibe espanhola Com muita força, com muita energia, com muito romance, muito... Ai, eu gosto, hein, menina? Eu gosto Antes da gente começar e saber a história, realmente, o enredo do balé Vamos saber um pouquinho mais sobre como ele surgiu De quem que é a música e todas essas coisas aí que é importante a gente saber O balé Don Quixote tem quatro atos e oito cenas E a música dele é do maravilhoso minkos, né? Eu acho que todos os meus balés favoritos têm música do minkos Então ele acaba que, talvez, seja um dos meus compositores de balé clássico preferidos Talvez Acho que é minkos e tchaikovsky, que são os... Menina, olha, mexe comigo A coreografia é de Marius Petipá e Alexandre Gorski Eu acho que é essa a pronúncia Alexandre Alexandre Eu vou tentar de novo A coreografia... A coreografia é de Marius Petipá e Alexandre Gorski Agora eu dei orgulho pra minha família, hein? Esse balé foi dançado pela primeiríssima vez em 1900 e... Já errei Esse balé foi dançado pela primeiríssima vez em 1869 Lá no Bolshoi de Moscou, na Rússia E como a gente já sabe, é uma história inspirada no clássico da literatura Don Quixote De Miguel de Cervantes E... Mas a história do balé e a história do livro são um pouco diferentes Tem os mesmos personagens, o ambiente onde tudo acontece Só que contam histórias um pouquinho diferentes De perspectivas diferentes E de momentos diferentes da história do Don Quixote Então é isso, chega de falação Vamos logo pra história desse balé lindo e maravilhoso Como nós sabemos, o personagem principal na história de Don Quixote é o Don Quixote Pô, você jura, amada? Mas no balé ele acaba dividindo os holofotes, menino Olha que trocadilho, filho da mãe Ele acaba dividindo o espaço de personagem principal com a Kitri Ai, meu caderno vai cair Não tô conseguindo falar hoje Com a Kitri e o Basílio Que vão aparecer logo mais, mas vamos começar do começo Don Quixote de La Mancha É um cavaleiro Que as pessoas costumam chamar, eu dei uma pesquisadinha E falam que ele é um cavaleiro de triste figura Tudo que aconteceu durante a vida dele mexeu muito com a parte da sanidade mental Então, digamos que todo mundo vê ele como um velhinho um pouco... Sabe? Falta um parafuso ali Tem o seu fiel escudeiro, Sancho Panza Que na verdade, menina, ele é mais engraçado Ele é mais atrapalhado do que o Don Quixote Entendeu? É fazer... Mas enfim O balé começa com o Don Quixote Lá na sua casa, na sua vida e tal E ele acaba tendo uma visão de Dulcinea Que é a moça por quem ele é apaixonado Por conta dessa visão que ele tem da Dulcinea Chamando por ele ou correndo algum perigo Depende da versão Mas chamando por ele Ele decide embarcar numa aventura Ele simplesmente sai com o seu fiel escudeiro, Sancho Panza E vão vagando por aí atrás da Dulcinea Né? Muito bem Em Sevilha, que é uma cidade espanhola Nós encontramos Jaquitri Que é uma menina alegre, bonita Que, sabe, sedutora, a gente pode dizer assim? Sim, é, a gente pode E de personalidade muito forte Digamos que ela tem aquele fogo Ela tem o fogo da espanhola Ela é espanhola encarnada E tá ali no meio da galera da vila E também temos o Basílio Que, assim, digamos que ele é a menina O galã do rolê Então, é esse tipo aí Só que da Espanha Eles têm um rolo Mas um rolo assim Então um rolo assim, entendeu? Por mais que um brilho com o outro Por mais que ele se desentenda Mesmo com todas as desavenças Eles têm a química, entendeu? Só que digamos que os dois são um pouco Eles gostam de cutucar um ao outro Então um provoca ali Outro provoca ali Aí o outro fica de mal E o outro fica também Mas aí os dois são orgulhosos Ninguém fala com ninguém Parece um relacionamento do século XXI Eles se gostam muito E querem ficar juntos Se casar, tal Firmar um negócio Apesar de todos os negócios Eles se amam Porém Tem que ter uma treta Então o pai da Kitri O Lorenzo O Lorenzo Não quer que ela se case com o Basile Por quê, menina? Ele é só um barbeiro Isso aqui é o gesto de barbeiro Do ballet de Don Quixote Inclusive se vocês quiserem um vídeo De falando sobre as pantomimas Sabe? O que que significa o quê? Deixa aqui embaixo Que eu acho que vai ser um vídeo muito massa Pra fazer aqui, tá? Lorenzo não quer que ela case Com um barbeiro Que tipo Um moleque Ele quer que ela se case com o Gamache Que é um nobre Que é um Só que, menina Digamos que ele é uma pessoa Um pouco excêntrica Ela não gosta dele Pronto Ela não gosta do Gamache Porque ela tá apaixonada pelo Basile Então Já temos uma treta rolando aí Aí Don Quixote chega na vila Vê tudo aquilo E ele vê a Kitri E a Kitri Por algum motivo Lembra muito a Dulcinea Então ele tava na busca por Dulcinea E acaba encontrando a Kitri E tipo Acende a luzinha nele Sabe? Porque ele lembra da Dulcinea Da amada dele Com toda essa treta acontecendo Kitri e Basile Ele só vem uma solução Que realmente vai dar bom Que é fugir Vai dar muito bom Aconselhados pelo Espada E pela Mercedes Que são personagens também Do balé que eu adoro Eles fogem E são seguidos por Don Quixote E Sancho Panza E Lorenzo Acaba indo atrás Da filha dele Claro que não sabe Pra onde eles foram Mas ele vai atrás Da filha dele Pra firmar o casamento Com o Gamacho No caminho Dessa tentativa De fuga Kitri, Basile E o Sancho Panza E Don Quixote Acabam indo parar Num acampamento De ciganos Depois que os ciganos Entendem Que ninguém ali Tá pra roubar ninguém Que ninguém quer treta Com ninguém Que tá todo mundo Segurando a mão De todo mundo Eles ficam de boa E aí entra um clima De romance no ar Menina Kitri e Basile Assim Só no love E aí tá tudo certo Porém Don Quixote Começa a ter visões Da Dulcinea Novamente E que ela precisa De ajuda Porque ela está Correndo perigo Ok Muito bem Só que ele avista Moinhos E ele Vê os moinhos Como Monstros Que tão perseguindo A Dulcinea E aí ele começa A lutar Com os moinhos Menina É puxado A questão psicológica Da coisa É pesada E nessa alucinação Toda dele Ele acaba caindo Num sono profundo E aí que nós temos A famosa cena É do sonho De Don Quixote Que é tipo Numa vibe Totalmente diferente Porque a gente Tá naquela vibe Espanhola Cheia de energia Ou então De romance E o sonho De Don Quixote Ele é totalmente clássico Totalmente fantasia Totalmente Mais lúdico Sabe Eu gosto É bonito E aí nós temos A cupida Que a gente Parece bastante Variação E Dulcinea Que aparece Com a imagem De Kit Então geralmente É a mesma bailarina Que faz Kit E faz Dulcinea Também Para representar Essa visão dele E tem A rainha das dríades Também Que tem a variação Super famosa Dela Então esse segundo ato É toda a visão Super lúdica No sonho Do Don Quixote Vendo a Dulcinea Ok Don Quixote Acorda Desse devaneio Todo aí E segue O pai Ação de Manso Ajuda ele E ele segue O pai Na taverna Com a espada E a mercês Todos vão pra lá E é lá Que o babado Acontece E meio que Kit Kitri e Basílio São descobertos Eles são encontrados E o pai da Kitri Não quer que ela Casar com Basílio De jeito e maneira Lorenzo não Não quer negociar Kitri vai casar Com Gamache E ponto final Aí Tá toda aqui Na sagacidade Basílio Ele decide Cometer suicídio Já que ele não vai Poder casar Com o amor da vida dele Que é aqui Então ele se suicida E aí Desesperada Lamentando Suicídio Do Basílio Do Basílio Kitri pede Pro Don Quixote Convencer O pai dela A ela Casar com O Basílio Já que ele Já tá ali morto Sabe O amor da vida dela E tem aquele momento De comoção E aí ele acaba Permitindo o casamento Dela Entre o cadáver Mas só porque Ele tá Morto Mas não menina Não É toda sagacidade E aí o Basílio Tá morto Coisa nenhuma Como ele Ressuscita milagrosamente E aí Meio que E aí mano Os dois Estão casados agora Porque o senhor Já liberou a mão Nela O Basílio E aí menina Os dois ficam juntos Porque É inevitável Amados É inevitável Os dois iam ficar juntos De qualquer jeito Iam tentar fugir E tal E o que que acontece Menina Nessa versão aí Que eu tô mostrando Pra vocês O Gamache Acaba se apaixonando Por outra pessoa Digamos que Mais gente da aldeia Era muito interessada Nele Mas por outros motivos Sabe Sabe menina Outros motivos Aham E aí ele acaba Se apaixonando Por outra pessoa E ficando com outra pessoa Então Ele também já não quer Casar com a Kiki Entendeu Então E aí Em seguida Tem o casamento Da Kiki E do Basílio Onde tem o famoso PADD de Grampar De Don Quixote E é isso gente Eles se casam Vivem felizes A vila toda Fica em festa Don Quixote Se despede Do casal Porque ele adquire Um carinho muito grande Principalmente pela Kiki E é isso Continua Segue o baile Vivendo suas aventuras E o casal se casa lá E fica tudo bem E assim termina O balan Eu gosto muito desse balé Acho que pela vibe espanhola dele Eu cortei Quando não tá na vibe espanhola Tá na vibe cigana Ou tá na vibe super lúdica É tudo que a gente gosta Entendeu São coisas bem diferentes Uma da outra Mas é tudo que a gente gosta Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui embaixo pra mim Qual deve ser o próximo História Repertório Tá Um beijo pra vocês Não deixa de curtir E se inscrever aqui no canal Pra ver mais vídeos assim E é isso Beijo pra vocês E tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri